Amigos belmontenses, venho aqui desejar a todos vocês um feliz Natal. Um Natal repleto de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita harmonia e principalmente de muito amor em nossos corações. Desejo também um feliz Ano Novo. Um Ano Novo repleto de muitas conquistas, de muitas realizações e de bastante sucesso. O ano que se passa, obtivemos alguns benefícios para o nosso município. Mas espero que o ano que se prospera, possamos juntos lutar, possamos juntos traçar nossas metas, nossos sonhos e principalmente nossos objetivos. Tudo isso em um único só propósito, que é o melhor do povo de São José do Belmonte. Desde já, tenham um feliz Natal, um próximo Ano Novo. São os votos do vereador Eric Diniz e família.